Assim que finalizou o Alexander Hernandes, Renato Moicano deixou bem claro o que queria na entrevista pós-luta. Dinheiro, p***. Não sei se tá claro, mas nem todo lutador de alto nível tem dezenas de patrocinadores por fora, uma marca de uísque avaliada em centenas de milhões de euros e coisas do tipo. 99% desses caras não têm corre e substanciais por fora e dependem daquela bolsa do Ultimate e vem uma, duas, três vezes por ano pra pagar as contas. Esse cenário explica exatamente porque Renato Moicano e Rafael dos Anjos, dois brasileiros destacados na categoria até 70kg, vão se enfrentar no UFC 272 do próximo sábado. Antes de mais nada, confesso a vocês que achei toda a negociação pra essa luta estranha, porque assim que Rafael Fiziev, o adversário original do dos Anjos, anunciou que tava com Covid, Islama Hacheev, hypadíssimo, cara do momento nessa categoria, levantou o braço e chamou dos Anjos pra dançar. Afinal, ele trabalhou apenas por três minutos no último sábado, quando nocauteou o Bobby Green e, de quebra, ajudaria a vender o UFC 272, estrelado por Jorge Majidal e Kobe Covington. Aí ele botou a cara, ainda impôs que a luta fosse com 77kg pra facilitar o novo corte de peso, dos Anjos disse sim, obrigado e nada saiu do papel. Abre aspas, acho que ele jogou pra ver qual era, blefou e eu banquei. Aí ele saiu. Agora vamos falar do Moicano, que é um cara que merece respeito, porque o que o Islama fez, pra mim, caiu no meu conceito, disse o brasileiro em entrevista ao combate.com. Outro que veio a público dizer que teve a luta contra a dos Anjos oferecida e que tava dentro foi o bicho papão, Tony Ferguson. Abre aspas, tivemos a oferta de lutar com o dos Anjos. Estamos mais do que prontos pra entrar, salvar a luta e performar. Também estávamos prontos pra bater o primo do cabeça gorda Islama Rachev na semana passada, mas nenhuma ligação foi recebida. Aí é simples, não tendo Fizev e nem o Mahachev, Ferguson aparecia como a opção mais pertinente, porque ainda é o sétimo do ranking, popular e tem toda uma história na empresa. Mais dos Anjos disse nessa mesma entrevista ao combate.com que essa luta jamais foi oferecida a ele, ou seja, tem alguém inventando coisa nessa história. Na hora do desespero, então, surgiu o nome do Moicano, que tá 3-1 no peso leve, ainda sequer é ranqueado e foi nocauteado pelo próprio Rafael Fizev em dezembro de 2020. Num primeiro momento, você pode até pensar, alto risco, baixa recompensa, não vale a pena, é melhor o RDA se retirar do card e aguardar melhor custo-benefício. Só que a realidade financeira e o planejamento estratégico nem sempre se encontram, abre aspas. Não luto há 16 meses, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, esse é meu objetivo nesse ano. Nesse estágio que eu tô na minha carreira, não posso jogar um campo fora. Graças a Deus, o Moicano entrou na luta e vou conseguir lutar. Vale lembrar que dos Anjos teve 4 lutas canceladas desde que venceu o Paul Felder em novembro de 2020, e só um desses cancelamentos foi por lesão dele. Quanto a Mahashev, ainda não ficou claro de onde veio a mudança de discurso, se foi blefe mesmo do cara ou se foi o UFC que cortou a ideia. Afinal, Dana White já havia garantido o Tyroshot, hoje até falou de McGregor vs Nate Dias 3 pra tirar os dois do caminho e o Islã é importante pros mercados islâmico e russo. De repente decidiram não arriscar. Então é isso, o ex-campeão dos leves vai defender a sexta posição no ranking, enquanto o Moicano vai ter a grande oportunidade da vida, aquela oportunidade de dar um grande salto. Noto que o meu xará lutou há 20 dias, deve ter mantido a forma depois disso, sempre foi um cara muito profissional e, claro, vai receber uma boa grana pra fazer a luta co-principal de um pay-per-view. Sobre o casamento, o Moicano é mais alto, tem envergadura superior e também é 5 anos mais jovem. Mas por outro lado, também não chega com a preparação 100% ideal pra luta mais importante e até difícil da carreira, tanto que eles vão se enfrentar com 72,6kg, é peso casado. Outro detalhe importante, os 5 rounds foram mantidos e isso inegavelmente favorece aquele que teve o campeonato completo. Tecnicamente falando, são lutadores com características mais ou menos parecidas, completos, bons em pé e faixas pretas de jiu-jitsu de altíssimo nível. Falando sobre wrestling em 12 lutas no Ultimate, o Moicano só foi quedado pelo Zubaira Turgóvio, parça do Habib, então se o dos Anjos quiser ir por esse caminho, não vai ter moleza. Mas a recíproca também é verdadeira, é verdade que o dos Anjos já foi bastante quedado no passado, mas principalmente na divisão de cima e por wrestlers bem superiores. No chão também eles devem acabar se cancelando, a chance de um finalizar o outro é muito pequena, a não ser que venha depois de um knockdown. Acho que eles vão acabar se encarando de pé, com uma ou outra queda eventual, pra apontuar, pra decidir o round. E somando tudo isso, vejo um pequeno favoritismo pro dos Anjos, talvez 60 a 40. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista itinerário, direto aqui do que vocês apelidaram de Muro das Lamentações. Mas de novo quero ouvir vocês, o que acham sobre Rafael dos Anjos e essas Renato Moicano? A juventude, a quilometragem mais baixa do Moicano vai falar mais alto? Ou a experiência, o campo completo do dos Anjos leva a melhor? Quem vai vencer? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar um joinha pelo esforço de ter vídeo todos os dias do Carnaval, eu agradeço bastante. E amanhã já tô no meu cenário velho de guerra, podcast volta segunda que vem, programação normal, beleza? Não percam também a última resenha do canal, que foi feita pelo carnavalesco Lucas Carrano, que pausou a folia pra falar sobre o Whindersson Nunes vs Logan Paul e Vitor Belfort vs Asselino Popó Freitas. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre. e até a próxima!